Mas onde você tá, velho? Tiago, socorro, socorro! Mas onde você tá? Onde você tá atrás de mim, velho? Ele tá me derrubando aqui da moto, velho! Quem, Welto? Deixa eu chutar! Me ajuda! Quem? Quem? Os caras de vermelho! Eu só tenho que estar de vermelho! Eu tô escondido aqui! Aonde você tá? Me ajuda, me ajuda! Tá, mas onde você tá? Eu tô aqui na Mataguarina, velho! Tô na Mataguarina! Ai, Jesus, é maluco! Mas o que você tá fazendo aí, velho? Estou caçando, velho! O que você tá fazendo aí? Cara, eu corri deles! Eles vieram atrás de mim! Elas estão saindo da sua casa e vieram atrás de mim! Eles trazem um vagabundo! Cara do céu! E você tá na mata? Vem logo, vem logo! A bateria tá acabando! Eu tô indo aí! Eu tô indo aí! Fica na linha! Fica na linha! Não se liga! Fica na linha! O celular tá acabando a bateria! A gente tá aqui perto! Eles estão aqui perto! Eles estão perto, Tiago! Ai, meu Deus, Tiago! Eles estão perto do Wellington! Calma, Thais, calma! Ai, meu Deus! Cadê o meu chinelo? Meu chinelo! Ai, Tiago, e agora? Vou tentar ligar pra ele! Quem que é os caras, Tiago? Amor, quem que é os caras? Ai, quem que é os caras, Tiago? Desligado, cara! Desligado! Galera, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maior site de cassinos e caçaniques, que tem a maior variedade de caçaniques que você pode jogar de graça, e é claro, a OneXPed. E eles disponibilizou para os meus inscritos um código promocional, então se liga, se você entrar no primeiro link do comentário fixado e ir em abas bônus de cassino e colocar esse código, que é furacão, você pode ganhar até 2.200 reais em bônus e 30 rodadas graves. E no site Não Tem Limites Pra Ganho tem várias formas de você fazer a sua retirada. Clica lá no link. Que cara, Tiago? Eu acho que era dele, não sei, cara. Ele se falou capa de vermelho, eu acho que aceita, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Jesus amado, Tiago, do céu. Ai. Ai, Tiago, eu não acredito. Ai, Tiago, do céu. Ai, não pode isso, meu Deus do céu. Thaís, eu vou atrás dele. Você fica aqui. Que fica aqui? Eu vou com você. Eu vou atrás dele. Não, eu vou com você. Cadê a lanterna? Me dá uma lanterna. Você não vai sozinha, me dá uma lanterna. É melhor você ficar aqui, Thaís. Não, ele tá. Ele tá lá na mata, eu vou junto com você. Ai, Tiago. Existe que tem gente atrás deles. Ele falou que tava perto, amor. Para dele, para, fica aqui. Amor, meu irmão. Vamos logo. Fica aqui. Não vou, eu vou com você. Ai, meu Jesus amado, Tiago. Vamos logo. Ai, Tiago, tenta derrubar ele na moto. Ai, meu Deus do céu, corre. Não atende, Tiago? Não. Ai, meu Deus do céu. Ele falou que tava acabando a bateria. Ai, gente. Que desculpa. Ai, de fato, tá tentando ligar pro Hélito e ele não tá conseguindo, gente. Ai, Tiago, tô com um bom pressentimento. Tô com um bom pressentimento. O que ele falou, certo? Não sei. Ele falou que tinha uns caras que tentaram derrubar ele, tava seguindo ele, ele saiu de casa. Ele falou que aqueles caras que eu mostrei pra ele da capa vermelha. Que eu mostrei a foto pra ele da seita, entendeu? Sim. Eu falei assim, cara, se algum dia esses caras vêm atrás de você, não para, vaza, cara. Falei pra ele. Ai, já estamos chegando, graças a Deus. Ele falou que era na Mataguaíra, né? Na outra vez, é porque eles foram atrás do Henrique, né? Aham. Então... Os filhos da mãe tentam destruir nós e nos proteger. E ele falou que já tava chegando, que tava, tinha a gente chegando, Tiago. Ai, meu Deus do céu. Tenta ligar de novo. Tenta ligar de novo. Ele tinha acabado de sair de casa, Tiago. Acabou de sair de casa. Acabou a bateria. No momento, o número chamado encontra-se desligado ou fora da área de... Você não desce do carro, hein, cara? Ah, meu Deus do céu, Tiago. Ah, é, é. Tiago, olha bem... Olha o direito pra entrar, tá? Dos lados. Olha tudo aí. Acho que é tranquilo. Tem alguma coisa? Aqui, ó. Aqui já é nada, não é? Aqui já tá, tá, aqui já é nada. Onde que é a entrada disso, Tiago? Eu não sei. Ai, pelo amor de Deus, achei. Aqui tinha um portão, cara. Tá apelentando um óbvio aí. Eu não sei, cara. Sabe por aqui? Eu não sei, Tiago. Ai, meu Deus do céu. Será que é por aqui? Eu não sei, Tiago. É um portão. É um portão? É. Chama. Glenn! Calma. Amor, chama logo. Fica aqui. Amor, eu não quero ficar sozinha aqui. Vou descer com você. Amor, tem rastro de carro. O Hélito. O Hélito. Estou de chinelo. O Hélito. Olha lá, ele. Amor. É eu, é eu. O Hélito. O Hélito. Ai, meu Deus. O Hélito, você tá bem? O Hélito. Calma, O Hélito. O Hélito. O que você foi, cara? Tá bem? Que cara? Vermelho. Com a máscara branca. Com facão. Tinha dois. Um carro preto. Carro preto? Jogando carro em cima de mim. E mandando eu parar. E batendo facão na moto. Você tá bem? Você tá bem, Hélito? Tá machucado alguma coisa, Hélito? Caiu? Caiu aqui, ó. Cheguei aqui, eu caí. Ai, Jesus. E a moto tá funcionando? Você machucou? Aí, ó o carro vindo. Ó o carro vindo. Apaga a luz, apaga a luz, amor. Ai, o Hélito, do céu. Calma, amor. Calma, Hélito. Você tá bem, Hélito? Tava machucado, não? Passou rápido, ó. Eles viam você entrando aqui, o Hélito? Ó, outro carro, amor. Outro carro. Eles viam você entrando, Hélito? Acho que não, acho que não. Eu vim correndo. A hora que eu vi o carregador ali, ele já entra ainda uma vez e me escondi. E aqueles caras que estão passando direto pra você? É os caras de vermelho com carro preto. Máscara branca. Ai, Thiago do céu. Sabe, com facão na mão, chegaram a bater a moto. Foi por aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. Chegou a moto dele. Bateram na sua moto, cara? Bateram. Ele foi tentar bater em mim e errou e pegou ali. Ai, Thiago. Ó, tem carro vindo. Quem que é esses caras, velho? Quem que é esses caras? É a seita satânica, cara. É os que destruiu. Nossa, será que não é? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, tem que sair daqui. Ele tá ligando a sua moto? Eu não sei. Eu pensei e falei, se eu for pra casa, vou descobrir onde eu moro. Eu só corri. Só acelerei e corri. Mas você acabou de sair de casa, Hélito. Foi na hora que você tava saindo. Eu virei pra descer pra casa ali. Um carro preto começou a correr atrás de mim e gritar. Ai, meu Deus do céu. Não, só gritar, eles mandavam parar. Você machucou, cara? Eu caí ali a hora que eu cheguei, mas eu acho que não machucou, não. Ai, meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado pra eles não voltar. Eles passaram pra lá, ó. Eu não sei o que eles me viram aqui. Acho que não. O carro tá ali? O carro tá ali? Passou reto, Hélito? Passaram pra lá, ó. Eles não viram você entrando aqui, então? Acho que não. Acho que não viram. E agora? Como que a mulher faz com a moto, amor? Ela liga. Ah, meu Deus do céu. Vai, vai, vai na frente que não vai atrás de você, tá? Toma cuidado. Cuidado, Hélito. Vai lá em casa, vai lá em casa. Cuidado. Vai, espera aí, vai. Vai, vai nós ir perto. Espera pra nós ir junto, vai, amor. Ai, meu Deus do céu, Thiago. Do céu, véi. Você viu? Eu aceito a satânica, véi. Não pode dar bobeira aqui, não. Cara, ele foi esperto. Ele não conseguiu fugir, hein? Vamos, Calvino, vamos, Calvino. Ai, meu Deus do céu, Thiago. Será que é eles? Não sei, cara. Ai, Jesus, amor. Será que é? Eu não sei, Thiago. Tá vindo lá, ó. Espera, espera pra ver. Não, são cinza, filha. Ele falou que era preto. O Calvino está no carro com ele também. Vai, o céu, até da frente. Ele está com medo. Ele está ali, né? Cara, ainda bem que ele foi ligeiro. Ele conseguiu entrar aí, hein, cara? Ai, Thiago do céu, cara. Eu aceito a satânica, mano. Que merda, véi. Vai, que par de ele, amor. Você viu? Ralou tudo na moto dele. Ralou. Bateu o facão na moto dele. Quase pegou nele, isso, louco. Que do céu. Ai, meu Deus do céu, Thiago. Como que pode, cara? Que povo de caramba, cara. Não é ruim falar o nome da palavra, né? Ele está cedo, cara. Você está vendo a movimentação? Como que os caras saem assim? Seguindo os outros. Não sei, cara. Não tem ninguém atrás, não? Não, Thiago, não tem nada, cara. Cuidado, hein? Fica aí e vê. Não dá distância dele, não, amor. Não, estou vendo aí. Ai, meu Deus do céu, Thiago. Eu não sei, cara. O que que esses caras pensam, velho? Eles não desgrudam do nosso pé, cara. Eles não param de fornizar, meu. O que que eles queriam atrás do Hélito, Thiago? O que? Eles viram o Hélito gravando com nós, Thaís. A mesma coisa com o Henrique. Eles iam sequestrar ele, cara. Olha pra trás, amor. Você não está seguindo ninguém. Cara, eu fiquei do jeito. Eu fiquei do jeito.